Bom dia! Meu nome é Patrícia Caicedo e antes de começar, gostaria de agradecer a comissão organizadora deste congresso por ter me convidado. É uma grande honra. Eu fico muito feliz por poder compartilhar minha experiência com meus amigos e colegas do Brasil, país do qual eu me sinto parte. Eu adoro o Brasil. Sou brasileira de coração. Eu sou uma cantora, musicóloga e pesquisadora. Para mim, a performance musical está inseparavelmente ligada à pesquisa. Eu canto os resultados da minha pesquisa e eu investigo o que eu canto. É um processo natural que surge da minha curiosidade em conhecer outras culturas e outras formas de expressão musical. Acho que para os artistas em geral, a pesquisa é ou deveria ser um processo natural, orgânico. Para explicar minha relação com uma canção de câmara latino-americana e brasileira, vou explicar um pouco de minha história pessoal. Eu nasci na Colômbia, onde comecei meus estudos musicales à idade de 5 anos. Na adolescência, cantava música folclórica latino-americana e só depois comecei a estudar canto lírico. Quando entrei no conservatório, descobri com tristeza que a música latino-americana desapareceu. Aquela música que eu tanto amava e que refletia parte de quem eu sou, desapareceu. O currículo de formação do cantor lírico centra-se no repertório centro-europeu do centro de poder dos ciclos 18 e 19, refletindo um conjunto de valores colonialistas que se perpetuam na academia. Dentro desse paradigma de pensamento que divide o mundo em centro e periférias, a música e as expressões culturais, as formas de conhecer, de expressar emoções, de usar o corpo e, claro, também de cantar das antigas periférias, carecem de valor, de legitimidade, são ignorados. Infelizmente, os currículos de conservatórios e universidades ao redor do mundo perpetuam estruturas de poder colonialistas nas quais a música das antigas periférias não é valorizada ou simplesmente não existe. O mais triste é que muitas instituições perpetuam, em muitas instituições, esse modelo não é questionado. Nossas mentes continuam colonizadas. Claro que não é o caso da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste paradigma de pensamento, mais importância é dada na música da Europa Central, o cânone. Neste universo, comecei meus estudos de canto lírico. Foi só quando minha professora de canto, saindo do currículo habitual e considerando que era saudável para o cantor cantar na sua própria língua, no início da sua formação, ela me apresentou as cinco canções populares argentinas de dinastia. Essas canções mudaram o rumo da minha vida para sempre, porque eu descobri um tipo de canção, um gênero que unia meus dois amores, a música folclórica e a música acadêmica. Essas canções foram o ponto de encontro de duas tradições, um lugar onde eu me senti confortável, identificada, segura. Essa música falava do que sou e me permitia expressar, encarnar e sentir de maneira autêntica, expressar o eu sou um eu latino-americano. Descobri minha missão, minha visão mital, e que era trazer à luz e promover internacionalmente o repertório de canções de câmara latino-americana. Naquela época, não tinha consciência das dificuldades nem entendia o círculo vicioso que mantém esse repertório nas trevas. Um círculo que se inicia com uma falta de valorização da produção local nos países de origem por estar imersos na estrutura de ensino colonialistas. Se a música não é valorizada, não é publicada, não é executada, não é ensinada e, finalmente, se perde. No início da minha pesquisa, e ainda hoje, era muito difícil encontrar partituras. Esta situação se deve também ao pobre desenvolvimento da indústria editorial musical em Latinoamérica e a uma baixa consciência da necessidade de proteger os direitos autorais. Se a música não tem valor, pode ser compartilhada, doada, sem respeitar os direitos dos seus donos. Por que criar uma empresa que não dará lucro? Por que criar uma editora musical? Inicialmente, eu cantei o repertório de canções de câmara latino-americana em espanhol devido à afinidade linguística. Pouco depois, descobri a canção brasileira. O primeiro compositor foi, claro, Vila Lovos. Encontrei com muitas dificuldades as canções de Vila Lovos, as partituras, num centro cultural brasileiro, na Bogotá. Eram fotocópios de partituras antigas. Encontrei as canções de Vila porque ele tinha a sorte de ser publicado e distribuído por editoras internacionais. Caso contrário, eu não o teria conhecido. Um dos meus primeiros obstáculos foi a língua. A dicção do português que não era ensinada no conservatório. Comecei a... Também não conhecia pessoas que falavam a língua. Então, eu comecei a cantar por intuição, ouvindo cantores populares brasileiros. E naquela época, você pode pensar, a internet não era o que é hoje. Na primeira cidade que eu gravei, já anos depois, já incluí algumas canções brasileiras que encontrei no arquivo da Conchita Badia, já morando em Barcelona. Devo dizer que a minha dicção de português daquele primeiro CD é ruim e tem muito o que melhorar. Paralelamente, eu desenvolvia a minha carreira como cantora, escrevia a primeira antologia de canção latino-americana, onde há canções brasileiras Gene Pumuceno e Osvaldo Lacerda. Em 2005, decidi criar um espaço para o estudo da história e interpretação do repertório de canções de câmara latino-americana e ibérica, o Barcelona Festival of Song. O objetivo era criar um espaço onde cantores de todo o mundo pudessem, finalmente, receber todas as ferramentas para interpretar a nossa música. Um espaço onde se aprende a dicção das nossas línguas, a história e o contexto de criação do repertório e sua interpretação. Um espaço que não existia no mundo dentro das instituições de ensino acadêmico. Desde o primeiro ano, a canção brasileira teve um espaço privilegiado no festival. No festival, os cantores aprendem repertório latino-americano e espanhol, em espanhol e repertório brasileiro e catalão. Como vocês podem ver, Brasil e sua música têm um papel protagonista e essencial no festival. Um dos objetivos do festival é internacionalizar o nosso repertório, fazê-lo soar nos palcos do mundo, legitimá-lo, colocá-lo no mesmo lugar do valor dos repertórios canonizados. Na verdade, buscamos canonizar o nosso repertório e compositores. Ao final, a obra de arte é uma construção social, e eu quis conscientemente contribuir para essa construção. Nas primeiras edições do festival, a responsável pelo ensino do repertório brasileiro foi a doutora Estela Brandão. Como especialista em música brasileira e talvez também por sua experiência nos serviços diplomáticos brasileiros, Estela tem consciência da necessidade de internacionalizar esse repertório. Estela nos acompanhou durante os primeiros anos do festival, e sua contribuição foi de grande importância. Pessoalmente, apesar de ter sido professora do festival, na verdade, eu fui e ainda sou uma ávida aluna. A cada ano, meu amor, interesse e conhecimento pelo repertório brasileiro cresciam, e aos poucos eu fui aprendendo a língua, cantando com melhor dicção, margulhando naquele universo musical. Quanto mais conhecia o país, sua música, sua poesia, seu povo, mais brasileira eu me sentia e encontrava conexões entre a música da América Hispânica e da América Lusófona. Voltando ao festival, através de Estela, veio outra pessoa muito importante para o festival, a inesquecível Marta Herr. Marta estive duas vezes no festival. Acho que ser dos Estados Unidos e ser também brasileira deu a Marta uma visão da importância do reconhecimento internacional do repertório. Eu acho que ter uma olhagem geral, um olhar panorâmico de fora, dá uma perspectiva muito importante, porque parece que desde fora as próprias produções são mais valorizadas, são vistas como uma outra luz. Marta incutou em muitos cantores e pesquisadores no Brasil um rigor, um amor e um respeito pela música brasileira, a qual todos devemos. A Marta também foi quem trouxe para minha vida um dos meus melhores amigos, o meu professor de português, e um cantor e pesquisador que admiro e quero e que há sete anos tem sido fundamental para o ensino e divulgação da canção brasileira no festival, o Dr. Lenine Santos. No festival também foram professores Josani Pimenta, Adriano Pinheiro, Elizabeth Almeida, Aquile Pique e como artistas passaram Flávio Carvalho, Luciana Monteiro, Guida Borgov, Poliana Alves e muitos outros artistas. O festival também fomenta a criação de novas composições, novas canções. Cada ano encomenda a composição de novos ciclos de canções que são estreadas no festival. Foi assim que as obras de Bilani Cortes e Aquile Pique foram estreadas e também muitas obras de compositores brasileiros foram executadas. Quero acreditar que o festival tive um impacto positivo na internacionalização e valoração da canção brasileira e de seus compositores. Vou explicar um pouco sobre os alunos do festival. Os participantes do festival são todos cantores líquidos profissionais, muitos deles professores universitários e estudiantes avançados. Meses antes do festival, cada aluno recebe quatro canções em português, quatro canções em catalão, quatro canções em espanhol e que nós atribuímos a eles de acordo com o seu tipo de voz e nível de desenvolvimento vocal. Isso significa que em cada festival são ouvidas dezenas de canções, pois cada aluno executa quatro canções diferentes. Como o Dr. Lenine Santos, procuramos atribuir canções que são pouco conhecidas ou que nunca foram cantadas, como algumas das canções do acervo Hermenegildo Castelo Branco. Todos os concertos também se gravam como uma forma de preservar a memória do festival. O mais importante é que quando os cantores voltam para seus países, eles levam as canções que aprenderam e também sabem como interpretá-las, conhecem a dicção e assim eles podem continuar cantando ou ensinando o repertório nos seus países. Também no festival buscamos propor uma performance practice da canção latino-americana que reflete nossa cultura e valores, nossa forma de expressar emoção e corporalidade. Estudar a performance practice é de grande importância, pois muitas vezes os cantores líricos tomam o repertório canônico como o parâmetro para sua interpretação. Ou seja, acreditam que a canção de Câmara Brasileira ou latino-americana deve ser interpretada como o lead alemão ou, às vezes, até como a ópera. Partimos nós, ao festival, da premissa de que os diversos repertórios devem ser interpretados de forma coerente com a cultura e o contexto que os originou. Ou seja, minha corporalidade como latino-americana está muito longe dos usos do corpo nos contextos que deram origem ao lead alemão. O repertório de canções de Câmara latino-americana, pela época em que foi criado e pelo seu contexto de criação, está intimamente relacionado às músicas folclóricas regionais. Todos esses fatores devem ser levados em consideração na performance. Devemos partir de um conhecimento profundo do contexto de criação, seus valores, etc., para alcançar interpretações fiéis. O estudo da música torna-se uma porta de entrada para os campos da identidade, da cultura e os valores. No festival, se cantar obras de compositores e compositoras brasileiros, canções em línguas indígenas, canções de influência africana. E o festival realmente é um espaço refletivo, receptivo para os pesquisadores, pesquisadores de canção brasileira, para os intérpretes, para os compositores estrear novas obras. Desde o festival, também nasceu Mundo Arts, que é uma editora musical especializada nas canções de câmara latino-americanas. Mundo Arts já publicou 10 livros que incluem música brasileira. Para nós, é de muita importância o feito de publicar o repertório para garantizar a divulgação internacional. Os cantores assim terão acesso à música, os professores nas universidades. A música chega e será possível cantar. Todos os livros também têm as partituras, mas tem um estudo introdutório que contextualiza as obras, compositores de poetas e um estudo introdutório que é bilingüe, em espanhol ou em inglês. E os poemas estão também traduzidos para o inglês e traduzidos para o alfabeto fonético internacional. Hoje, eu tenho o prazer de anunciar que neste momento estamos trabalhando uma antologia da canção brasileira de Flávio Melo e Carlos McDavid, que terá o estudo introdutório em português e terá também transcrição fonética das obras em português, terá uma parte de explicação da dicção de português para cantores, tudo em português e em inglês. Porque o nosso objetivo é realmente a internacionalização da nossa música, do nosso repertório. Os livros de Mundo Ars têm uma distribuição internacional, chegam nas bibliotecas universitárias, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Quando eu encontrei a música de Vila-Lovos, eu conheci Vila-Lovos porque havia, existia uma publicação e que essa publicação, pode ser muitos anos depois, chegou às minhas mãos. A publicação essencial para a preservação e preservação para o futuro das nossas músicas, dos nossos repertórios. Mas eu sou muito insistente que é uma publicação que deve ser concordar com os direitos à preservação também, o respeito dos direitos de propriedade intelectual, da propriedade intelectual dos criadores, poetas e músicos que fizeram o repertório. Essas publicações têm muito impacto na promoção internacional. Eu acho que para os cantores participar no festival é uma experiência transformadora. Os cantores que participam no festival vêm de universidades nos Estados Unidos, ou de Europa, ou de Austrália. De feito, o curso acontece em inglês. É interessante porque nós estamos a ensinar o repertório em espanhol, em catalão e em português, mas estamos ensinando em inglês, que é a língua do império neste momento, que permite chegar a muitos lugares do mundo como uma língua franca, comum. Para os cantores que participam no festival, eu acho que é uma experiência transformadora, porque elas vêm de estruturas, como eu já falei ao início, de ensino, que são rígidas, que sempre se cantam nos mesmos repertórios, sempre com uma performance practice como standard, que é a mesma, muita contenção corporal, com uma expressão, e nós tentamos lá explorar o músculo do corpo desde a performance practice, que já falei, que é uma performance practice, uma maneira de expressar uma forma desde a América Latina. E estamos assinando valor a essa forma de expressar, de produzir a voz, de conectar com o público, que é uma forma necessariamente diferente, e que pode ser que também na América Latina nós temos que aprender, porque na América Latina, quando cantamos e interpretamos os nossos repertórios, nós adoptamos, incorporamos a forma de interpretação do canon como a forma correta, e trasladamos essa forma aos repertórios próprios. E acho que estamos desvirtuando, como diria em português, desonrando, não sei, não estamos respeitando a nossa música quando não fazemos uma performance coerente. Ajo, voltando ao feito de que esta é uma experiência transformadora para os cantores do mundo, porque eles descobrem outras formas de cantar, outros repertórios, outras línguas, outras sonoridades, outras maneiras de comunicar, que fazem mais rico o seu universo musical. É uma expansão, uma experiência expansiva, transformadora. Também é uma experiência, desde o ponto de vista pessoal, de conectar com pessoas do redor do mundo, que compartilham o interesse e amor por nosso repertório. Acho que é importante. Quero acreditar que cada um dos cantores que passam pelo festival se apassiona pelo repertório e pela cultura brasileira da mesma forma que eu, porque eu sofri uma transformação, um processo de apaixonamento. Eu sou muito grata a todos os cantores, pesquisadores, compositores e poetas do Brasil que me honraram com sua amistade e com sua música. Minha relação com o Brasil é uma relação de amor que é continuamente nutrida por todas as pessoas que com vocês amam, interpretam a música e a poesia. E eu acho que assim como eu me apaixonei por me apaixonar por esta música e por todo o país, por a língua, por a cultura, foi possível porque eu tive a oportunidade do encontro, encontrar música, encontrar as pessoas, encontrar um contato que hoje, afortunadamente, com a internet se facilita. É mais difícil para a situação do COVID, é um encontro pessoal, mas há um encontro pelos mídias digitais que acho que pode ser um fator muito importante também para a promoção internacional, para a expansão da canção brasileira para o mundo, utilizando todas as ferramentas que o mundo digital, que a internet dá-nos para hoje em dia. O festival foi possível também por internet. Algumas, no 2011, 12, 13 e 14, fizemos um experimento que foi pioneiro no mundo nesse momento, e pode ser que agora também, com a infraestrutura da internet 2, internet de alta velocidade, de muita capacidade de transmissão de dados, de data. A cidade de São Pablo facilitou suas estruturas da internet 2 por o Centro Cultural São Pablo, e a cidade de Barcelona também fez o mesmo, e pudimos fazer classes e concertos simultâneos entre Brasil e Barcelona, com público e cantores no mesmo tempo, em São Pablo, e público e cantores em Barcelona no mesmo tempo, fazendo música, aprendendo, compartilhando. A internet tem sido muito importante para o festival, para a promoção do repertório brasileiro através do festival de promoção internacional no mundo. Eu poderia continuar falando do impacto do festival para a promoção da canção brasileira, de muitos aspectos históricos, das pessoas que passaram, das músicas que se escutaram, das amistades que se fizeram. É um ponto, realmente, o festival é um lugar de encontro, de encontro de mentes, de corações, de vozes, de músicas, de intercâmbio. E acho que é muito importante criar espaços como este, como é o festival que estamos, o congresso, que hoje estamos participando, para nos nutrir mutuamente. Por essa razão, parabenizo sinceramente os organizadores e participantes deste encontro e ao grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais pelo compromisso para a preservação e promoção da nossa querida canção brasileira. Viva a música brasileira! Viva a canção brasileira! Antes de dizer adeus, eu quero convidar vocês para visitar o site do festival, Barcelona FestivalofSong.com e também eu quero convidar a visitar mundoarts.com, a comprar os livros, a ter os livros para as suas universidades, porque é muito importante que os alunos tenham acesso a estas músicas. agora já temos dez livros de canções em catalão, canções de câmara, em catalão, em português, em espanhol, muitas coisas de mulheres compositoras, muitas coisas, muitas das canções comissionadas ou compostas para o festival também estão publicadas, temos muita coisa gravada e necessitamos e esperamos e estamos atentos, abertos, a receber propostas, colaborações e intercâmbios. E só quero já dizer obrigada em espanhol, graças por esta invitação e saludo desde Barcelona. Adiós. Obrigada.